Olá pessoal mais um vídeo aqui do Titiclash e hoje pessoal a gente vai falar sobre GPU Crash é um tema bem polêmico aí para PS Vita que acontece muito em casos aí em PS Vita Fetch mas também pode acontecer aí em PS Vita Slim tá mas o foco sempre vai ser mais no PS Vita Fetch então se você gosta desse tipo de conteúdo já deixa aquele like se inscreva no canal e para o YouTube entender que você curte esse tipo de conteúdo então sem mais delongas bora para o vídeo então pessoal eu tenho aqui o meu PS Vita Fetch que é meu esse PS Vita aqui eu fico tão feliz com ele porque esse foi o primeiro console do canal então ou seja de todos os consoles que já passou aqui que eu tenho aqui na minha coleção esse foi o primeiro de todos desde 2016 e por que eu estou contando para vocês isso? esse aqui é um PS Vita Fetch já tive problema de GPU Crash com ele então pessoal o que é GPU Crash? GPU Crash é basicamente ele está dizendo para você que o sistema está em conflito então na maioria das vezes pessoal o problema de ficar dando GPU Crash é alguma coisa que está em conflito então o que você pode fazer aí para descobrir isso? é meio que você tem que ser um detetive vamos supor, ah eu peguei o PS Vita a partir de qual momento começou a dar esse problema de GPU Crash? seja um jogo, seja um homebrew, seja alguma coisa então é o conflito de algo entendeu? então deu GPU Crash para mim aqui vou dar um exemplo para você eu estou aqui no jogo Dead Space aí baixei o jogo e tal e deu GPU Crash pô, por que que deu? será que eu passei os arquivos corretos? então isso é o que você pode fazer então você pode excluir o aplicativo ou o jogo que está aí e ver se resolve o problema de GPU Crash aí para você agora um outro caso é o próprio sistema em específico a gente sabe que a melhor custom firmware para o PS Vita é a UFW365 então o ideal pessoal é que vocês sigam o conteúdo de guia definitivo que tem aqui no canal eu vou deixar passando no card aqui em cima e também na tela final aqui vai ficar passando o guia definitivo então o ideal é vocês utilizarem aí o Vita Deploy e isso vai fazer também se você estiver utilizando aí um sistema uma 374 uma 368 isso vai te dar GPU Crash dependendo do jeito que está instalado lá não é que há, não é porque eu estou na 374 que vai dar para o GPU Crash não mas o ideal é que você esteja sempre com os arquivos de sistema também atualizados então o ideal é que vocês utilizem aí o Vita Deploy que é aí compatível e é o destrave que todo mundo está usando da cena PS Vita uma outra coisa, mas é bem difícil acontecer pessoal é o próprio SD to Vita então vocês sabem que esse SD to Vita aqui ele é muito simples então o ideal se tiver meio que trincado alguma coisa, alguma sujeira pode dar algum problema aí, algum conflito mas é bem difícil também o cartão de leitura também o ideal é vocês utilizarem sempre o cartão com uma boa qualidade então eu estou utilizando aqui da Samsung de 512 GB nesse meu PS Vita Slim então o ideal é que vocês utilizem sempre um cartão de qualidade eu recomendo sempre Samsung, SanDisk, Lexar mas que seja um cartão muito bom que se você utilizar algum cartão aí não vou dizer essa palavra mas se vocês entenderam usar um cartão aí também pode ser que dê algum tipo de problema de conflito para vocês e uma outra coisa também pessoal se vocês utilizam aí o PS Vita Fat o ideal é que vocês troquem o cartão pode ser que o cartão de vocês que vocês estão utilizando aí ele está com problema então esses cartões também eles dão GPU Crash então o ideal é o que? se o seu já está com destrave tira esse cartão não vai servir para nada inclusive utilizando aqui o Vita Deploy na verdade é aqui se eu utilizando o Vita Deploy esse PS Vita aqui você consegue dar um ganho de 1GB que nem aqui o PS Vita Slim então você consegue fazer por aqui de criar uma memória interna porque o PS Vita Fat ele tem memória interna de 1GB só que ele é oculto para os usuários aqui você consegue utilizar essa memória interna de 1GB igual a do Slim a do Slim é 1GB certo? então o ideal se você tiver com um cartão aí meio quebrado entendeu? esses cartões aqui infelizmente no passado eu perdi um cartão de 64GB desse que é caro pra caramba então esses cartões não são de qualidade então pode dar problema e se você estiver usando eles pode ser também um caso aí de GPU Crash beleza? então pessoal eu dei aí umas dicas para vocês se você está com esse problema de GPU Crash e a última eu já fiz de tudo pessoal já fiz de tudo não consegui lembrando que é jogo também que eu falei então você exclui o jogo você tem que fazer que nem um detetive e também vou passar uma lenda urbana aqui tem muita gente que diz que vem aqui nos troféus e vocês sincronizam o troféu aqui para de dar GPU Crash isso aí pessoal não tem nada a ver mas tem muita gente que diz que dá certo mas é aquele negócio vamos tentar de tudo mas se você fez de tudo falando sério e fez de tudo e não deu certo o ideal é que você faça uma substituição da placa da placa mãe do PS Vita eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição onde você encontra na AliExpress então estou gravando um vídeo aqui antes do dia 15 então o ideal é que vocês comprem essa placa mãe tanto a 3G ou Wi-Fi tanto faz para o seu PS Vita antes do dia 15 por conta da remessa conforme infelizmente então vai entrar em vigor a partir do dia 15 então se vocês quiserem comprar igual eu falei GPU Crash nem sempre igual eu falei eu já tive o GPU Crash aqui e qual que foi o GPU Crash foi um jogo então o que deu GPU Crash em mim assim que eu descobri foi lá em 2016 claro que não foi com esse jogo só que foi com Call of Duty foi isso aqui simplesmente eu apertei o botão e deixei enquanto estava fazendo alguma coisa para eu comer eu deixei aqui o jogo dessa forma ele entrou no modo aqui nesse modo descanso ficou dessa forma e quando eu liguei depois de 20 minutos o jogo tinha ficado apareceu aquela mensagem gostosa de GPU Crash então eu tive que excluir o jogo que o jogo corrompeu e tal e passei então pode acontecer sim alguns casos de GPU Crash então infelizmente o o FET o PS Vita FET tem essa sensibilidade então você tem que ter um cuidado maior agora pessoal uma dica extra que não tem nada a ver com o GPU Crash mas que também pode acontecer tanto no seu PS Vita FET tanto no PS Vita Slim então deixei esse vídeo aqui para dar essa dica de ouro para vocês é uma dica bem bacana e pode assustar muito de vocês então se atente nessa parte nessa dica de ouro o que acontece o seu PS Vita se você ficou muito tempo sem ligar ele se você fica num local que tem muita poeira entendeu os PS Vitas eles são muito delicados ou seja se entrar poeira qualquer coisinha que acontecer o ideal mesmo é vocês sempre abrirem ele uma vez ou outra abrirem e dar aquela limpeza geral mas eu sei que tem muita gente que tem receio de ficar abrindo isso aqui pode acontecer alguma coisa mas o ideal é vocês fazerem isso uma vez ou outra pelo menos limpar um pouquinho tirar a sujeira que tem lá mas se você não quer abrir o PS Vita não quer fazer nada disso vamos supor que um dia você ligue o seu PS Vita e por algum momento o seu PS Vita está travado ele não simplesmente ele liga e ele simplesmente você não consegue nem apertar o botão power igual estou fazendo aqui não consegue fazer isso fica apertando o botão power e fica nessa tela parada e também você não consegue apertar o botão PS por aqui incrível que pareça você não vai conseguir fazer isso tanto no PS Vita Slim tanto no PS Vita Fat então se você ficar apertando não vai de jeito nenhum então é um método bem fácil de você resolver isso sem você ter que formatar o seu PS Vita achando que é sistema que deu algum problema nossa meu PS Vita morreu e pode acontecer também de você tentar ligar ele e ele não ligar também pode acontecer isso isso se chama acho que power travado PS Vita travado power travado ou seja o PS Vita tem um mecanismo de segurança que se tiver alguma coisa aqui é que nem um cartucho antigo então ele bloqueia ele não funciona simplesmente não funciona não me pergunte por que mas não funciona tanto o botão power e o botão PS então tanto no PS bit slim tanto no fat o que você vai fazer você vai simplesmente abrir aqui onde está o SD to Vita aqui do PS Vita e você simplesmente vai soprar só você tomar aquele cuidado ali de não colocar saliva aqui dentro mas se você soprar aqui soprar que nem um cartucho antigo mesmo você tira o SD to Vita aqui e sopra fica soprando mesmo entendeu sopra sopra que aí ele vai voltar ao normal o botão power e o botão PS vai funcionar beleza isso aí pode acontecer é um negócio que eu vi na internet e pô acontece realmente é incrível isso então meu é uma dica de ouro é uma dica de ouro eu sei que não tem nada a ver eu só quis incluir isso nesse vídeo porque eu não queria fazer um vídeo só pra falar isso entendeu então eu quis incluir nesse vídeo aqui do do GPU Crash e eu acho que vai ajudar um de vocês aí um dia tiver um problema falar pô sopra que nem uma fita antiga assoprar assoprou e resolve o problema beleza pessoal então é mais um vídeo aí no canal de PS Vita muito feliz de fazer vídeos aqui se você gosta do meu tipo de conteúdo não deixa de deixar aquele like se não é inscrito se inscreva no canal pra ajudar o canal estamos quase chegando a 15 mil inscritos e agradeço muito de vocês que tem PS Vita que acompanha o canal e gostam bastante beleza se vocês querem acompanhar o canal mais de perto tem os links na descrição tanto de grupo de membro que é um grupo de whatsapp exclusivo grupo de telegram também onde eu participo e grupo de discord oficial aqui do canal beleza um grande abraço se vocês forem comprar alguma coisa na express ou na amazon sempre lembre de utilizar o link aqui do canal que eu ganho alguma pequena comissão sem nenhum custo adicional para você beleza um grande abraço vai passar o nome dos membros agora na tela final e até o próximo vídeo